Olá pessoal, meu nome é Prika Rangel, bem-vindos ao meu canal! Primeiramente eu queria agradecer aos mil inscritos, agora já passou um pouquinho, mas estamos em comemoração a um caos, mil inscritos do canal! Primeiro eu gostaria de agradecer aos inscritos por estarem aqui, pelo carinho, pelas perguntas, pela interação, porque é esse o propósito do canal, a gente interagir, trocar informações e muito mais! E hoje, em comemoração aos mil inscritos, eu vou estar respondendo 10 fatos sobre mim. Lógico que tem muito mais coisa, mas 10 já tá bom de início, né? Primeira, number one, qual é o meu nome? Meu nome inteiro é Priscila de Souza Ribeiro e foi o seu nome por muitos anos, aí eu casei, virou Rangel, e o meu marido me chama de Prika, desde quando a gente se conheceu, foi o apelido que ele me deu, daí ficou no canal Prika Rangel, por causa do apelido e também o sobrenome dele, que é o meu último sobrenome, que parece uma lista telefônica, Priscila de Souza Ribeiro e Rangel. Eu não quis tirar nenhum dos meus nomes de solteira, porque tem muita importância, muito valor pra mim, o Souza da minha mãe, o Ribeiro do meu pai, então acrescenta mais um. Quase que eu passei meu marido pro meu nome, ele devia ser Ribeiro, aí eu ficava, eu tinha aparecido no Rangel Ribeiro, mas a gente achou melhor eu ficar com o sobrenome dele. Número dois, quantos anos eu tenho? Bom, vamos lá, que a idade entrega, faz o cálculo, 1980. Isso, tenho 38 anos, bem vividos. Legal, bem louco. Número três, sou casada, sim, e também vou fazer maioridade dos anos de casamento. Tô lá quase tirando uma habilitação. A gente fica pensando nas novinhas aí com 18 anos e eu fazendo 18 anos de casada. Sim. Parece? Não respondo. Número quatro, quanto eu tenho de altura? Vamos lá. Eu não me acho baixinha, mas também não me acho altinha. Eu tenho 1,64 de altura, acho uma medida assim, mediana pra mulher. É verdade. Número cinco, tem filhos? Sim, temos um baixinho de 8 anos, chama Eduardo. Ele também tem um canal, se inscreva no canal dele que eu vou deixar aqui, Edu Rangel. E ele foi um prematurinho, que qualquer dia eu conto aqui a minha história com ele. Ele é um prematurinho de 28 semanas, mas quem vê hoje, jamais imagino que foi um prematurinho, porque ele é bem fortinho, todo bombadinho. Número seis, onde eu nasci? Vamos lá. Sim, sou da terra de gente bonita, do jalão tropical. Da terra da Mari Saad, isso, Jales. No interior de São Paulo. Pra quem não conhece, ali na região de Santa Fé do Sul, Fernandópolis, Relação de Rodeio, Facipe. E quem é de lá? Um beijo pra Jales. Sou de lá, de Jales, da terra da Mari Saad. Ah, agora eu entendi. Número sete, qual o meu hobby? Bom, vamos lá. Eu gosto muito de ler. Já li mais, já gostei mais, já tive mais tempo de ler. Depois que a gente vira mãe e faz, eu não tenho tempo de ler, mas a gente ainda lê. E viajar. Adoro viajar. Não precisa ser aquela viagem chique pro resort. Um, vamos gastar fortunas que a gente não tem. Não. Eu gosto de viajar. Minha primeira viagem mesmo com meu marido foi pra uma excursão de busão pra Ubatuba. Não importa pra mim estar num lugar que eu quero conhecer, tirar bastante foto. Conhecer a cultura, saber das histórias da região. E nunca, eu amo viajar, mas eu nunca, tipo, marco um destino e vou pra aquele destino. Eu nunca só fico naquele destino. A gente, vamos supor, marcou de conhecer Cabo Frio. Mas aí a gente já vai pra busos, a gente vai e desce um pouco, a gente abrange um pouquinho e volta. Eu gosto. Eu fico pesquisando lá no Google e aí a gente acaba conhecendo um pouquinho mais do que a gente ia planejar. Próxima. Qual a minha comida preferida? Hum, eu gosto também. Eu adoro doce, mas comida, assim, salgada é uma briga grande entre pizza e japonês. Adoro. Se for falar assim, ó, vamos lá, o que você quer comer agora? Vamos no shopping ou vamos no restaurante? Pizza ou japonês? Os dois. Qual é a minha profissão? Eu me perdi nos números, gente, mas vai estar aqui em algum lugar escrito. É... Dolar. Sim, a gente voltou aos anos 20, 30. A gente é dolar. Por opção, sim. E não. Eu me formei técnica em eletrônica. Estava numa empresa que eu gostava de trabalhar, todo. Estava crescendo profissionalmente, mas o baixinho veio prematuro. E a gente deu opção, escolhemos aqui em casa, conversamos, planejamos. Deu ficar em casa pra cuidar dele. E lá se vão oito anos. Dolar. E a última questão que me mandaram no direct, achei bem interessante essa pergunta, foi... Por que você criou o canal? Vamos lá. De início, eu já tinha um outro canal, Priscila Ribeiro, Onde eu guardo meus vídeos, assim, caseiros, minhas coisas, assim, meus arquivos. Com vídeos do meu filho, outras coisas mais. Daí, algumas amigas minhas me falaram assim, Nossa, Pris, você viaja tanto, né? Tenha experiência em viajar. Não que eu tenha dinheiro, gente, mas assim. Eu do Google, a gente pesquisa um hotelzinho mais entanto, alguma coisa assim, um passeio mais barato. E a gente acaba viajando. Enfim. Por que você não compartilha com a gente dicas de viagem? Como é que você faz? O que você procura? O que tem de legal no lugar que você já foi? Daí, eu falei, legal essa ideia. Então, foi mais a pedido das colegas, das amigas. De alguns familiares também. E aí, eu criei o canal. Nesse intuito de compartilhar tantas dicas de viagens. Aí, foi tomando outro rumo. Assim, informações do que eu passo com o meu baixinho. Algumas dicas. E aí, foi. E assim, vai o canal. E vai crescendo com vocês. Já estamos aí mil inscritos. Que pra mim tá excelente. Tenho um carinho enorme por vocês. Tento responder todas as mensagens aí embaixo. As respostas. O que vocês me passam. Oro por vocês. Eu tenho um vídeo aqui que fala sobre a cirurgia do meu filho, da adenoide e das amigas. Elas têm muita visualização. Muita gente compartilha comigo as experiências. O que vai passar. O que tá passando. E eu sempre deixo uma mensagem que estarei orando. E realmente, eu oro por todos vocês. Tá? Mesmo que, às vezes, não é um problema de doença e tal. Mas eu oro pelos meus inscritos. E é isso. Os 10 fatos sobre mim. Que eu falei um pouquinho. E, se vocês gostaram, deixe seu joinha. Se inscreva aqui no canal. Continue acompanhando os vídeos com a gente. Deixe aí sugestões do que vocês querem de vídeo. Estamos aí. Beijos. E até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau.